Esta semana, os moradores de uma comunidade em Santo Antônio do Tauá fizeram um protesto por causa das condições da ponte de acesso à vila. Eles chegaram, inclusive, a incendiar o acesso para cobrar melhorias. Este caso foi mostrado no JL1. Segundo os moradores, a ponte estava sendo usada normalmente pelas comunidades, mas na tarde do dia 7 de julho, um caminhão carregado que passava por lá ficou com a roda presa por causa de uma peça de madeira que não suportou o peso e quebrou. A boa notícia é que, depois de tantos problemas, a ponte foi totalmente recuperada pela Secretaria de Obras do município. O serviço normalizou o trânsito dos moradores e o escoamento dos produtos agrícolas que fazem parte, que compõem a principal atividade das comunidades desta área.